Meu nome é Jaqueline Cieberti, sou arquiteta e hoje nós vamos conversar sobre nichos de banheiros. Muitos clientes me pedem nos seus projetos para que eu detalhe nos banheiros os nichos. Os nichos, eles estão sendo bastante usados atualmente, pois não está se usando aqueles suportezinhos nos boxes. Primeiro, porque eles ocupam muito espaço, num espaço que já é reduzido e também eles são um pouco antigos. Para fazer o seu nicho, o seu pedreiro precisa abrir uma abertura na parede, de no máximo 8 a 10 centímetros de profundidade, mas ele tem que cuidar para ele não escapar para o outro lado, especialmente se você mora num prédio. A altura do nicho, ela também não tem um padrão. Ela pode ser de 25 a 30 centímetros, mas uma dica é que você pegue o seu produto de higiene, o shampoo, o condicionador e veja o tamanho que ele vai se adequar melhor para você. A largura, se ele estiver numa parede que vai coincidir com a parede da janela, fica bem legal que ele fique alinhado. Mas, outra forma também é que ele vá de parede a parede. O bom é que o nicho fica bem espaçoso e você não vai disputar espaço com ninguém. Os nichos podem ser iluminados com aquelas mini dicróicas ou com fitas de LED. Outro cuidado que você tem que ter se você está reformando o seu banheiro é verificar se nessa parede que você quer fazer seu nicho não tem nenhuma tubulação ou se essa parede não é uma parede estrutural. Daí, se a sua parede for estrutural, uma solução seria você construir uma parede na frente fazendo o espaço do nicho e aí você consegue atualizar o design do seu banheiro. Depois que o seu nicho está pronto, que ele está feito lá na parede, está com a tubulação da parte elétrica passada, se você for iluminar, na hora de dar o acabamento dele. Os nichos, eles já vêm prontos da marmoraria. Eles podem ser de mármore, de granito e esculpido no porcelanato. Eles já vêm prontos e você encaixa e eles têm uma bordinha que faz o arremate do acabamento. E se você estiver fazendo o nicho com o mesmo material que você está revestindo a sua parede ou está vindo fazendo um detalhe com o mesmo revestimento do chão, o seu colocador tem que ser muito cuidadoso para fazer a emenda desse porcelanato que está deitado com o porcelanato que está vindo em 45 graus, para ficar um acabamento bem bonito. Senão, você vai ter que colocar um perfilzinho metálico. Você também pode usar aquelas pingadeiras que dão acabamento nas janelas para fazer o arremate dessa base do seu nicho saindo um pouquinho para fora. E já que falamos sobre nicho hoje, uma outra coisa que combina muito com esse nicho são aqueles ralos ocultos. Se você tem curiosidade de saber sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui que a gente prepara um vídeo para você. No meu Instagram, eu publiquei várias fotos de banheiros com nicho. Confere lá e aproveita para me seguir. E eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.